Esse Grand Chef é um astro, é muito famoso, só que ele já é de casa, já nem preciso falar muito dele, porque você conhece ele muito bem. É uma bobagem, ele cozinhou para alguém desconhecido, tipo Luciano Pavarotti, Miguel Schumacher, umas pessoas assim sem importância. Enfim, já participou de inúmeros programas de televisão, teve o dele inclusive, concorreu e ganhou vários concursos. Ele faz parte da Federazione Italiana Cocchi, da associação Boa Lembrança, é curador do programa Sabor São Paulo do Mercado Municipal da Cidade, além de ter escrito um livro sensacional. E depois de tudo isso, ele ainda mantém três restaurantes. Haja fôlego. Boa noite Grand Chef de Cuisine, meu querido amigo Roberto Ravioli. Ah, tudo bem? Tudo bom e você? Primeiro você rasga exagero. Não rasgo não. E se metade for mentira, já estou super feliz, cara. Tá bom. Obrigado por ter vindo, queridão. Obrigado por ser do convite. Bom, eu vou fazer uma pergunta para você que eu estou sabendo. E se você não puder contar, você não conta. Eu vou só perguntar, você vai viajar para a Itália, né? Vou, vou agora, semana que vem. É, você vai para Toscana, né? Vou, vou para Toscana. Você pode dizer por que, não? Posso, claro. Isso é uma coisa que eu decidi, tem mais a que dizer, né? Vamos casar. Ah! Eu pensei que você não fosse falar. Eu fui com calma, digo, vai que. Não, obrigado. Eu não podia falar. Deu carinho, mas se é uma coisa decidida entre Giovanni e eu, é que é... E se tornar pública perante Deus e perante os homens, quer dizer, não vou dizer. É lógico. Não vou contar. Claro. Giovanna, eu vou pedir para você cuidar dele, porque ele não cresceu. Ele é um menino. Você sabe disso, né, Giovanna? É, ela me cuida. Ela me cuida, ela me cuida. É um menino. Oh, meu Deus do céu. Como a sua te cuida, né? Ah! É, mas a gente, a gente não cresce. O que cresce são os preços dos nossos brinquedos. Ah, verdade. É isso, mas a gente não, a gente não. É verdade. E tempo para os restaurantes, como é que você vai arrumar? Porque são três agora, mais essa viagem que você vai fazer. Pois é, como é que você arruma tanta coisa que você faz? A gente arruma. Tem que contratar bem, tem as pessoas boas, tem as suas câmeras, tem a sua turma. Tem o pessoal que está por trás, então eu tenho uma turma boa, Rony, que está fidelizada comigo, então a gente tem, eu tenho confiança. Ou você tem ou não tem, não dá para ser mais ou menos. Eu tenho confiança, eu tenho uma turma boa que está comigo já há anos, então que eu fico à vontade para poder expandir, crescer, dar emprego e sem menor demagogia, para dar emprego mesmo e crescer. Claro. É que eu estou ali de manhã. Preciso conhecer a casa nova. Lá, Madonina. Estou esperando, estou esperando. Você precisa vir lá, me ajudar na minha seleção de vinhos, que você é um sommelier. Se você for lá em casa, me ensinar a usar bem o meu fogão de lenta, tudo está devido. Um dia. Um dia que você quiser, querido. Eu sabia que você fez uma coisinha simpática, né? Você vai gostar. Ah, eu tenho certeza. Comentário. Descreva o teu nhoque que, olha, se me amplar, você já me diz que vai ser um nhoque. Mas, na verdade, é uma coisa muito simples, que é um carbonara, que a gente sabe que na época dos carvoeiros, antigamente, e na época... É, isso é bom falar. Que históricamente, eu acho que culinária histórica, gastronomia histórica é importantíssima. E na época difícil, na época da dureza. Então, os carvoeiros faziam la carbonara, né? Levavam, sempre o ovo dava para levar, um pedaço de pancheta, né? Que vai ao nosso... Seria o nosso bacon nacional, né? Ou como quiser. E o parmesão, né? E ali se fazia, batia um ovo e jogava esse parmesão dentro, esse nhoque dentro, essa mistura que tinha na época, e se fazia esse carbonara e esse vindo. E normalmente não é o nhoque, né? Sim. Ele é feito tímido, a carbonara, a outra massa. Mas eu falei, eu vou fazer o nhoque, que também é uma coisa que fica simpática, gostosa. E fez uma adaptação. Fiz uma roubada de lá para cá. Ainda bem que vão passar muito bem, viu? É isso aí, vamos tentar, vamos ver hoje, né? Ah, imagina, para com isso. Vamos aqui a maratona aqui. Bom, primeiro, o Empório Ravioli, que tu não te conhece, fica na Rua Fidência e o Ramos, 18, na Vila Olímpia. Se quiser falar com o Roberto, é o 3846-2908, lá que você fica mais, né? Hoje eu tô ficando mais na Madonina. Tá. Mas se quiser falar comigo, liga mais tarde. Tá. Aí dá tempo de eu chegar lá. Bom, Ravioli Coutinho na Casa Linga. Esse fica na Joaquim Antunes. Isso. Número 197, no Jardim Paulistano. Telefone é 3082-3383 ou 3083-1625, também aqui em São Paulo. O mais novinho, La Madonina, na Rua Hélio Pelegrino, 204, na Vila Nova Conceição. É uma esquina, inclusive, né? Todos são esquinas. Todos esquinas, né? Todos são esquinas. Telefone 3842-0012, 3045-8976, 3045-4890. Não tem nome na porta. Tem a La Madonna, a Nossa Senhorinha, na porta. Perfeitamente. Perfeitamente. Não tem nome. A Nossa Senhora diz tudo, vai na frente e vai nos proteger. Ele precisa. La Madonina. Obrigado, viu, Roberto? Muito obrigado. Obrigado eu. Você viu como a gente vai passar bem essa noite, né? E você não vai estar de fora. É só sentar aqui com a gente e se aconselhar com os psicólogos que fazem a jornada dupla, como cupidos. Já mandou seu e-mail? Ainda dá tempo. Você tem ainda uns...